É... Oi! Eu resolvi gravar um vídeo no Search Destroy, que vocês tinham gostado bastante do último, com chat desmutado, etc, todo mundo falando, mó feira. E aconteceu que essa primeira partida a gente caiu contra uns argentinos que estavam sendo bastante racistas e ofensivos, então eu tive que censurar bastante coisa, mas o vídeo ficou muito bom. Se vocês gostarem, pode comentar aí que eu vou trazer mais, e... Nossa, eu só sei que os caras ficaram muito bravos, né? Vocês vão entender, vocês vão entender o que aconteceu. O que foi, pessoal? Olha o boludo. Boludo. Gineei. Oh, é que uma kill, velho, foi ridícula, tia. Todas as suas são ridículas, irmão, você é o cara, velho. Fora nóis, gris. Vamos junto, cachorro do man. Não, boludo, eu percebi... Tá aqui comigo. A1. NÃO. NÃO Nossa, eu tô mais naipada na boca. Vai, Jadira, vai! Tô botando... Ah, eu tô filmando na boca. Ah, eu tô filmando na boca. Você é ruim, velho. Você é muito ruim. Paralelo, negro! Comer a nana! Comer a nana! Comer a nana! Gorda, pobre. Gorda, pobre. Meu Deus do céu. Que desgraça é essa? Até polícia, até polícia está dentro. Ah, tio. Ah, não me deu. Entrou a árvore e entrou ele aí na frente. A geladeira foi do saco. Tem um pra esquerda. Tem um pra esquerda na Coreia. Pô, pô! O radar pessoal pronto! Colocão 3-0 a caminho para a cobertura de radar. Coreia não leva. Já veio o cabeção laranja. Ela é. Ah, para com isso. Nossa, falei que ele levava, mano. O cara tá ali em cima. Já. Em cima de você. do bagulho. No arco. Não tem combustível. Aqui é falcão 3-0. Radar pessoal danificado. Voltando para baixo. O cara fica fugindo. Caraca, velho. O cara ganhou pelo tempo. Os cara fugindo, mano. Tá correndo, seu bota. É em cima do bagulho. Dois, dois. Desenvolve. Nooooooo. Ela é. Vai dar uma. Tá todo mundo dentro, mano. O mapa que eu sei dar call é no... Inchipment. Tá no container. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Nossa. O cara cravando, velho. Lá dentro, velho. Olha isso. O cara ficou mirado o jogo inteiro. Não. Olha o mano da janela. Mano, como eu não vi, velho. Da onde? Nossa. Olha como o cara tá jogando, velho. Ele não tá jogando. Ele tá olhando a paisagem. Eu passei ali. Pô, cara. O cara só joga com um dedo só. Ah, mano. Os caras jogam com medo, mano. Ô, o cara tá com uma R na mão. Ficar escondido assim. Usa dead size. O mais engraçado que tudo é com os caras deficientes. O cara não tem quase nem mão. Ele joga mais... Andam mais... Eeeen, agora não. Boa, boa, né? Você deixou na culé? Pregunta, gracilheiro, por... Lindo da cluster esse cara. A gente sobe. E o cara tá aqui em cima. É claro que o cara tá aqui em cima agachado. Esperando alguém subir na merda do bagulho que eu subi. Nossa, hein. Nossa, é você, cara. Estão aí nos tanques, CJ. Boa. Boa, Chris. Boa, Bias. É... Um shot agora. Não, o cara tá vindo pela direita, né? Coberval. Pegou na esquerda, gente. Tá. Mano. É claro que esse cara tá em cima, né? Ele tá na base ainda. Em cima, né? É, não sei se... É, o cara tem obsidiana na M4. Tá. Tá. Nossa, velho. Se acerta esse tiro, sai correndo pelado. Nossa. Amara. É só levar um tiro que a mira já era. O último tá aqui, CJ. Dentro? Eu pergunto, por que não? Nossa, que mentira. �alos. Ah, filma. Ai, ai, ai. Me preparei sui r Joanem. Novo, amor, gruno. Nel calor. Tenho para agirar para matar alguém. Isso é bolso. Vaz. Não vetamos, viz. Não vetamos. Não, não matamos. Ahiro, t... Meu Deus cara. Vai pegar Scarr de porta já, na verdade. Camos um achieve? Nossa, tem... Que marzzola. Que fracasso. ai 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 o maldito só fica lá em cima velho não dá a ação da snapper pra puxar não vai velho ele ta subindo alguma coisa que raiva meu deus velho ai esse cara já fiquei esse carinha ai que agonia ele ta camperando a escadinha nossa ta em cima ta em cima boa japa boa japa eu tenho veton ainda acabei de perceber isso já flagrei o de cima um um ladeu um ladeu tem um aqui em cima mano ai pro lado cuidado lá pra trás deve subir no caminhão bora da cara bora da cara ae roberval matou alguém pelo menos roberval os nichos nunca cedo nunca cedo maldito da puta que se ta de alquimia de minha reda jes pobre 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 não tem dinheiro não tem dinheiro meu deus velho eu faço eu faço ta perto da casa quebrada boa coreano joga muito velho boa coreano que é uma mina ai velho ai que pixel tem muita linguagem tem muita linguagem de gamer né velho só na cara filhão só na cara não não viada eu fui pegar a meia e fui com a abaixo de pistola ainda morro burro tem a meia mas vou de pistola de novo isso é engraçado né geladeira brigando que maluco em si tudo no nada ela causou na sua hein geladeira eu to de boa que ta vazia pobre ai 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 morri mano você não entendeu que esse spotzinho ai os cara ja ataca de por porta assim ta ligado ae 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 e ae far ele pegou a arma ae demorou fio não não patt bat meow ó ae os caras do assunto brabo E aí 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 Caralho Gabriel Gabriel Posso controle pra sua mãe aí de volta Ela vai jogando melhor que você Minha mãe Minha mãe Ó O Japinha acabou com vocês Acabou viado, acabou Mano, fiquei horrível na partida, eu joguei muito mal Jogou mesmo Joguei, cara Ninguém clicou aí com o pai de frente Vocês não clicam, vocês sabem O máximo que me matou foi o geladeira Tu viu, tu viu Os caras gostaram do geladeira Ai ai Já eu não fiz nada Já eu não fiz nada E aí 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 E aí